Olá meu povo, e aí? Tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para mais um vídeo e o vídeo de hoje não foi nada mais nada menos do que uma comprinha maravilhosa de semi-joias, isso mesmo menina, semi-joias, comprei bastante coisa, olha só, deu a louca em mim e resolvi comprar esse tanto de semi-joias, e vou tentar mostrar boa parte para vocês aqui. As semi-joias que eu comprei, ela tem um ano de garantia, são semi-joias que eu já uso há muito tempo, então são maravilhosas, elas ficam bem conservadas, se você usar direitinho, manter a higienização, elas ficam por muito tempo meninas, então eu compro elas já há tempo, ó, começando com esse conjuntinho, olha esse conjuntinho lindo, comprei bastante esse coraçãozinho, muitas eu não usei ainda, como vocês podem ver, está tudo embaladinho ainda, e esse conjuntinho eu paguei 50 reais nesse conjuntinho, vale a pena porque elas são foleadas e tem um ano de garantia, então eu tenho peças aqui que já tem mais de 3 anos, e elas continuam do mesmo jeito, por isso que deu a louca em mim e eu fiz essa compra enorme de semi-joias, olha só esse conjuntinho, esse conjuntinho foi 88 reais, comprei vários conjuntinhos, muitos, esse aqui é só o colar, esse aqui paguei 48, muitos eu não usei ainda, muitos eu já usei, eu costumo sempre conservar ela na mesma embalagem que ela vem, eu uso, limpo e coloco novamente, a limpeza que eu faço quando eu uso ela, é só passar um paninho seco e guardar ela novamente no saquinho, para ela não ficar em contato com as outras, diretamente com as outras, então eu guardo no saquinho que conserva sua joia por muito mais tempo e mantém o brilho dela, esse aqui é um colarzinho, mais um conjuntinho, eu paguei 50 reais nesse conjunto, olha que lindo, esse aqui é um charme, olha só esse conjuntinho aqui, vou tirar para vocês verem, apaixonada nesse conjunto, olha que conjuntinho mais lindo, esse aqui, esse aqui eu paguei 58 reais, olha só como é lindo, tem muito, fiz a festa nos conjuntos, mais um, esse aqui eu paguei 58 também, esse aqui é duplo, colar duplo, olha que, olha esse, como é lindo, eu amo colar duplo, esse aqui está perfeito, inclusive eu já usei, maravilhoso, e vem com o brinco também, conjuntinho, perfeito, esse aqui é um dos meus preferidos, esse colarzinho, com o nome, gratidão, olha que lindo esse colar aqui, esse aqui, eu não lembro quanto eu paguei, mas eu acredito que foi, uns 75, ou foi 79, por aí, olha como é lindo, gratidão esse, amo esse colar, tem muitos, pulseira de bolinha também, que não pode faltar, olha que linda meninas, essa pulseira eu paguei 40 reais, essa pulseira, amo também, na verdade eu amo acessórios, uma argola, argola grande, né, que não pode faltar, olha que argola maravilhosa, já usei, bastante, olha só a diferença, que dá no seu look, uma argola dessa, show de bola, nessa argola eu paguei 30 reais, e anéis também, esse aqui eu não usei ainda, esse modelo chuveirinho, vou tirar para vocês verem, eu uso, limpo e guardo no saquinho novamente, só que esse anel eu não usei ainda, ele está até com o, com o selinho ainda, a etiqueta, eu paguei 36 nesse anel, olha como é lindo, vou colocar aqui, olha só, que lindeza esse anel, show de bola, temos brinquinho também, que eu também gosto de brinco pequeno, esse é mais para o dia a dia, tem um de bolinha assim, comprei bastante, essa pulseira, que eu amei, olha a delicadeza dessa pulseira, com o nome Fé, olha que pulseira mais linda, nessa pulseira, eu acredito que eu paguei uns, não lembro, fugiu da minha cabeça, quanto eu paguei nessa pulseira, mas foi nas faixas de uns R$70, acredito, e mais um trio de brincos, olha só, não vai dar para mostrar tudo hoje, porque tem muita coisa, muita coisa mesmo, eu vou fazer um próximo vídeo, para mostrar, vou finalizar esse aqui, olha, vou finalizar com essa, com esse colar aqui, bem delicado, olha que colar lindo, tem o brinco também, perfeito, então, como vocês podem ver, eu comprei muita coisa, eu vou deixar o restante, para o próximo vídeo, para não ficar muito longo, mas como vocês podem ver, todas as peças que eu comprei, são semi joias, são folheadas, têm um ano de garantia, então, vale muito a pena, porque, se você conservar direitinho, usar direitinho, do jeito certo, que é para usar, você vai ter a sua joia, por muito, de muito tempo, como eu tenho várias joias aqui, que tem mais de 3 anos, e ela continua, do mesmo jeito, então, é só você ter, o máximo de cuidado possível, com elas, que elas vão permanecer, do mesmo jeitinho, então, esse foi o vídeo de hoje, vou fazer um outro, com outras joias também, para mostrar para vocês, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, e até o próximo vídeo, E aí, E aí Obrigado.